O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu às partidas que havia pregado a certas convicções e respeitabilidades, para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança obter dos clientes, que afluiam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho, contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido, até que, em uma pausa de conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. Tens levado uma vida bem engraçada, castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenho aguentado lá, no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui, neste Brasil pitoresco. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro. Se podem arranjar belas páginas da vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes. E, se não, fui nomeado com o suíço. Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa. Enchemos os copos. E continuei. Eu tinha chegado a via pouco ao rio e estava literalmente na miséria. Vivia fugindo de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro. Quando li no jornal do comércio o anúncio seguinte. Precisa-se de um professor de língua javanesa. Cartas ética. Ora, disse cá comigo. Está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse quatro palavras. Ia apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas. Sempre a imaginar-me professor de javanês. Ganhando dinheiro. Andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente. Dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir. Mas entrei. Entreguei o chapéu ao porteiro. Recebi a senha e subi. Na escada. Acudiu-me pedir a grande enciclopédia. Letra J. A fim de consultar o artigo relativo ao Java e a língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo. Ao fim de alguns minutos. Que Java era uma grande ilhado arquipélago de Sonda. Colônia holandesa. E o javanês. Língua aglutinante do grupo malayo-polinésio. Possui uma literatura digna de nota escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicação de trabalhos sobre a tal língua malaya. E não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto. A sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas. Perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça. Dançavam hieroglifos. De quando em quando. Consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória. E habituar a mão a escrevê-los. A noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu abecê malayo, e com tanto afinco levei o propósito que, de manhã, o sabia perfeitamente. Convenci-me de que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí, mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando saldo a sua conta, respondi-lhe, então, com a mais encantadora esperança, breve, espere um pouco, tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês. É, pois aí o homem interrompeu-me. Que diabo venha a ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas de Timor. Sabe onde é? Oh! Alma ingênua. O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu caminho não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe isso, senhor Castelo? Animado com esta saída feliz que me deu javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta. Passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se julgar alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaya ou se ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de dois dias, recebia uma carta para ir falar ao doutor Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacué Canga, na rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem que número. É preciso não te esqueceres que entre mentes continuem estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores. Também perguntar e responder, como está o senhor? E duas ou três regras de gramática, lastrado todo esse saber com vinte palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os quatrocentos réis da viagem. É mais fácil. Podes ficar certo. Aprender o javanês. Fui a pé. Cheguei suadíssimo. E, com maternal carinho, as anosas mangueiras, que se perfilavam em Alameda diante da casa do titular, me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada. Mas não sei que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam, e os beirais do telhado daquelas telhas vidradas de outros tempos estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e seis a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crótons continuavam, em, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Bati. Custaram-me abrir. Veio, fim, um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam a sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofreimento. Na sala, havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam em quadrados e imensas molduras douradas, e doces perfis de senhoras, em bandós, com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão, mas daquelas velhas coisas, sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito. A que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aquela pureza de louça, a sua freia agilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar. Dizia-me a mim que aquele objeto tinha sido feito mãos de criança, a sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco. Um tanto trôpego, com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o simonte de antanho. Foi cheio de respeito que o seis chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de Augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de Javanês, que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu meu velho. O senhor é daqui, do rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco alto, que sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu, onde fez os seus estudos, em São Salvador, e onde aprendeu Javanês. Indagou ele, com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetou uma mentira. Contei-lhe que meu pai era Javanês. Tripulante de um navio mercante, viera a ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador, casara, prosperara, e fora com ele que aprendi Javanês. E ele acreditou. E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei, lá muito diferente de um Javanês. Estes meus cabelos corridos, curtos e grossos, e a minha pele bazané podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Tu sabes bem que, entre nós, há de tudo, índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos, é uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, fez o meu amigo traço. Continua. O velho, emendei eu, ouviu-me atentamente, considerou demoradamente o meu físico, pareceu que me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura. Então, está disposto a ensinar-me Javanês? A resposta saiu-me sem querer, pois não. O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacué Canga, que eu, nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa, mas, não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, adiantei eu. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Abernás, aquele que acompanhou Pedro I, quando obdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora um doce amês que lhe dera, em Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado meu avô. Ao morrer meu avô, chamou meu pai e lhe disse, filho, tenho este livro aqui, escrito em Javanês. Disse-me quem mudeu que lhe evita desgraças e traz felicidade para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas, se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faze que teu filho entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai, continuou o velho barão. Não acreditou muito na história, contudo, guardou o livro. As portas da morte. Ele mudou e disse-me o que prometeram ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele. Mas, de uns tempos esta parte, tenho passado tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender. E não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E, para entendê-lo, é claro que preciso entender o Javanês. Eis aí. Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou-os discretamente e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado. Deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, em, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde e freágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço. Um em quarto antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras, em um papel amarelado e grosso. Faltava folha de rosto. E isso não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio, escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso o velho barão, que, não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando o cartapácio, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de vasconso, até afinal contratarmos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer que lhe lesse o tal alfabio antes de um ano. Dentro em pouco, dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguiu aprender a distinguir e a escrever nem sequer quatro letras. Enfim, com metade do alfabeto levamos um mês, e o senhor barão de Jacué Canga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram. Acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro? É com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro. Tão moço! Se eu soubesse isso, ah, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de dois meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse. Um dia sim, outro não. Um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele. Nada se opunha que o outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês. Mas compus umas histórias bem torlas e impingias ao velhote como sendo do crônico. Como ele ouvia aquelas bobagens. Ficava estático. Como se estivesse a escutar palavras de um anjo. E eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa. Enchia-me de presentes. Aumentava meu ordenado. Eu passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um seu parente esquecido. Que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês. E eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos. Mas, em todo caso, sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá-malaio. E esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou com uma carta ao visconde de Caruru. Para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções. A minha feldade. A falta de elegância. O meu aspecto tagalo. Qual? Retrucava ele. Vá, menino. Você sabe javanês. Fui. Mandou-me o visconde para a secretaria dos estrangeiros com diversas recomendações. Foi um êxito. O diretor chamou os chefes de sessão. Vejam só. Um homem que sabe javanês. Que, portanto, os chefes de sessão levaram-me aos oficiais e amanuenses. E houve um destes que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam. Então, sabe javanês? É difícil. Não há quem o saiba aqui. O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade. Mas eu sei canaque. O senhor sabe? Disse-lhe que não e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se. Pôs as mãos às cadeiras. Consertou o pincene no nariz e perguntou. Então, sabe javanês? Respondi-lhe que sim. E, a sua pergunta onde o tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem, disse o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou a Oceania. Ora, não há vaga. Mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, em, fica adido ao meu ministério. E quero que, para o ano, parta para Bali. Onde nos vai representar no congresso de linguística. Estude, leia o Ovelac, o Max Moller, e outros. Imagina-tu que eu até aí nada sabia de javanês. Mas estava empregado e iria representar o país em um congresso de sábios. O velho barão veio a morrer. Passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto. Quando tivesse a idade conveniente. E fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas malaiopulinesas. Mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido. Não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas, revui a antropologia que etilinguistique, procedings of the English Oceanica Society on, archivo glotológico italiano, o diabo. Mas nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me, dizendo aos outros. Lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam o meu saber. E recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação. Então, escrevi, no Jornal do Comércio, um artigo de quatro colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como? Se tu nada sabias. Interrompeu-me o Tento Castro. Muito simplesmente. Primeiramente. Descrevi-lhe de Java, com auxílio de dicionários e umas poucas de geografia. E depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram. Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca. Isto é. Uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito. Um marujo. Um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes. Ninguém o entendia. Fui também chamado. Com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia. Naturalmente. Demorei-me em ir. Mas fui afinal. O homem já estava solto. Graças à intervenção do cônsul holandês. A quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal marujo era javanês. Ui. Chegou. Enfim. Ah é do congresso. E lá fui para a Europa. Que delícia. Assisti a inauguração e as sessões preparatórias. Reinscreveram-me na secção de Tupi Guarani. E eu abalei para Paris. Antes. Hein. Fiz publicar no mensageiro de Bali o meu retrato. Notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei. O presidente pediu-me desculpas ter me dado aquela secção. Não conhecia os meus trabalhos. E julgava que. Ser eu americano brasileiro. Me estava naturalmente indicada a secção do Tupi Guarani. Aceitei as explicações. E até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês. Para lhe mandar. Conforme prometi. Acabado o congresso. Fiz publicar extratos do artigo do mensageiro de Bali em Berlim. Em Turim e Paris. Onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete. Presidido pelo senador Gorot. Custou-me toda essa brincadeira. Inclusive o banquete que me foi oferecido. Cerca de 10 mil freiancos. Quase toda a herança do crédulo e bombarão de Jacué Canga. Não perdi meu tempo. Nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória pública. E ao saltar no cais para Ox. Recebi uma ovação de todas as classes sociais. E o presidente. Dias depois. Convidavam-me para almoçar em sua companhia. No palácio. Dentro de seis meses. Fui despachado com o Sunhavana. Onde estive anos e para onde voltarei. A fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia. Melanésia e Polinésia. É fantástico. Observou Castro. Agarrando o copo de cerveja. Olha. Se não fosse estar contente. Sabes que ia ser? Que? Bacteriologia exterminente. Vamos. Vamos.